E aí, Marcelo, beleza, cara? Saudações, amiga, um abraço pra você Marcelo, Dona Marina Toda a equipe da Brasileiríssima Essa rádio realmente foi fundamental Na minha passagem por rádios Realmente tenho uma saudade muito grande daqui Vou deixar aqui um abraço pra vocês Pra toda a equipe Os ouvintes da Regência FM Uma rádio que a gente ficou por aqui durante alguns anos E trabalhei aqui por volta de sete anos Na Regência FM Foi assim, foi legal demais, cara Eu sinto saudades daqui Não estou atualmente atuando Em rádios, mas Sempre bate aquela saudade Aquela vontade de pegar na latinha Quem sabe um dia, acho que a gente pode Então eu quero deixar aqui um abraço pra toda a equipe da Regência FM Essa rádio que me Deu essa oportunidade Que eu abracei com muito carinho E que eu estimo demais Então é isso, grande abraço a todos vocês Queria mandar um abraço aqui pra Dona Cida Uma grande ouvinte do passado Que curtia a gente na época Saudades também Pessoal de Cafelândia De Pompeia Toda a região que ouvia a gente à noite Realmente Era muito legal mesmo Atender todo esse pessoal Os ouvintes que Até hoje O pessoal ainda lembra da gente Do trabalho aqui na Regência FM Então eu queria deixar aqui um abraço Especialmente a todos os ouvintes E no momento agora lembrei da Dona Cida Da cidade de Getulina 107,1 Regência FM A Brasileiríssima De Lins, São Paulo Para toda a região E no momento agora E no momento agora Com a região E no momento agora E no momento agora Não é da região